Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Amigo, eu fico muito lisonjeado pelo convite, mas se eu poderia comparecer, eu não sei. Porque você deve morar na casa do caralho. Mas muito obrigado pelo convite, amigo. Fico feliz pra caralho, véi. Mandou a pânico do Luian. É assim, vizinho, como você quebrou aquele cano colocando dentro de ti, amigo? Pode acontecer, galera, duro com força. Como eu prometi que tem que passar dos bosses, das fases e assim vai, iremos jogar de novo na Castlevania, até eu conseguir passar. Porque eu entendi como funciona um judeu. E o sistema me deixou profundamente irritado, tá ligado? Ai, delícia, né? Pronto, é tudo que eu precisava, era isso mesmo. Era isso aí, perder logo a polo na vida aqui mesmo. Então, ganhar a vida daqui a pouco, perder de novo, é uma merda, véi. O que é isso, véi? Porra! Filho da puta, não morre não, meu irmão. Tem uma ponta exclusiva pra isso, né? E é uma merda. Filho da puta, não morre não, meu irmão. Não morre não, meu irmão. Filho da puta desse fantasma, velho. Não sei que porra vacilei ali Não sei que merda foi que deu Boa, véi Ai, eu tô me confundindo Eu tava passando perfeito ali, perfeito Filho da puta, escorregou de novo, véi Segundo a minha escada escorrega aí, véi Obrigado, obrigado, fantasma Tomar no cu Ai, que delícia, mega Isso Mas como é que eu tô perdendo pra um lugar que eu passei de leve aqui, na moral Ó pra isso, véi Eu não entendi o que foi que tocou em mim ali O que provocou esse viado se machucar Pronto, fudeu Já começou a errar aqui já O jogo já começou a fuder meu jogo É uma merda, eu quero passar logo Fico puto, aperreado É isso mesmo Pega o checkpoint aqui e foda-se Morre logo aí, vai tomar no cu O jogo já começou a errar aqui, vai tomar no cu O jogo já começou a errar aqui, vai tomar no cu Pô, tá tudo bonito, tudo no caralho, tudo foda Quase, véi, quase Uh, passamos De segundo, amigo O importante é que passou, véi Eu vou passar Eu vou matar aquele judeu filha de uma puta Eu vou matar, véi Mas pra isso, desse jeito não mata ninguém Rapaz, véi É só um pedaço de merda ali pra passar Eu não posso demorar, véi Eu tenho que ser um bagulho rápido, ligeiro Eficaz e foda Isso Eu tenho que ser um bagulho rápido Ah, não acredito, véi Planta loucura nessa porra, viado Ai, meu ovo Vou chamar logo pra morte aqui Porque tá foda Com 17 vidas, véi Cheguei aqui, bum pra caralho, tô ligado Tchau Tchau, tchau. 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 Vou forçar o game, eu vou mesmo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu tô com 13 vidas, eu já tô tirando minha credibilidade, eu não tenho condição de passar não, tem que ser 30, véi. E tem 30 eu acho muito pouco, já morre logo, véi, tamo quase lá, falta só 8. Olha, eu quero morrer, eu quero morrer, não consigo me matar, né? Primeira Tentei, vou tentar matar aquele gato ali Dá não, dá não É muito rápido, pensei que dava Mas ainda não Começamos a jogar agora O jogo começou agora Foda essa fase O que me deixa pico nela é a música Porque enquanto você está se fudendo A música está uma felicidade do caralho Tá ligado Olha pra isso aí Eu já me perdi ali Eu não prestei atenção nessa merda não Lembrou o canal O importante é pegar a vida Eu poderia ter pego tudo ali Vai pula Uau, do que foi que ele se machucou? Não foi Aquele negócio roxo ali não Isso Isso, amigo Porra, aí tu me mama, né O jogo do caralho Vai, tem que apanhar Tem que apanhar Tem que apanhar É estilo Estilo vagabunda, velho Tem que apanhar Foi feita pra apanhar, velho Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Hahaha Huh honour .'' '' '' i p' wet Entendi, entendi já. É só chegar e meter tiro, velho. Porra, mano! O bicho vai ficando bobonicado, hein? Estou morrendo porque eu sou um otário, velho. Tchau, tchau, tchau. Caralho, o bicho é muito rápido, velho. Tomar no cu. Porra, viado! Eu estou entendendo aqui! Entendi, porra! Tchau, tchau, tchau. Rapaz, ele pegou com o cu em mim, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala do caralho aqui, filha da puta! Fala do caralho! 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 Porra! Finalmente ele conseguiu derrotar o judeu satanizado! Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira! Se não gostou, pau no seu cu! Baixem a nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral! Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem! Pensei que isso ia durar pra sempre! Fodam-se!